Eu sei Emrião do céu, Jesus o salvador Afim de neste mundo remir o pecador A Cristo vou ouvir e pela fé andar E a glória eternamente no céu vou desfrutar Avante eu vou, com Cristo eu vou Para entrar no eterno reino de esplendor Sigo pela graça e fé a Jesus o salvador Nada quero deste mundo, avante eu vou E a glória eternamente no céu No dia do Senhor, os anjos tocarão, a celestial trompeta que todos ouvirão. Retornará Jesus, o nosso Redentor, em glória sobre as nuvens, cercado de esplendor. Avante eu vou, com Cristo eu vou, para entrar no eterno reino de esplendor. Sigo pela graça e fé, a Jesus o Salvador, nada quero deste mundo, avante eu vou. Sigo pela graça e fé, a Jesus o Salvador, ao céu me levará. Receberei a herança que preparada está, a Deus o Pai verei, com Cristo estarei, e todos os remidos ao céu contemplarei. Avante eu vou, com Cristo eu vou, para entrar no eterno reino de esplendor. Sigo pela graça e fé, a Jesus o Salvador, nada quero deste mundo. Sigo pela graça e fé, a Jesus o Salvador, nada quero deste mundo, avante eu vou. Nada quero deste mundo, avante eu vou. Sigo pela graça e fé, a Jesus o Salvador, nada quero deste mundo. Sigo pela graça e fé, a Jesus o Salvador, nada quero deste mundo. Obrigado.